Bom, como vocês sabem, aqui em casa não aconteceu nada, porém, um dia depois, eu desci e tava água na cozinha aqui, e aí eu saí colocando umas toalhas, principalmente perto do armário, né, embaixo do lixo, onde acumula água, porque o gelo derreteu, gente, então, yeah. Então esse aqui, ó, é o nosso estado pós-furocão. Tá tudo bagunçado, então a gente vai dar uma arrumada boa aqui agora. Começar a dar arrumada, né, limpar, tirar tudo do lugar. Nossa, faxina pós-furocão. Bom, nessa faxina, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar todas as coisas que eu tenho certeza que estragaram. Por exemplo, gente, eu não tenho coragem de comer o iogurte depois de três dias. Porém, as águas, eu sei que elas não estragaram. Então essas aguinhas aqui de sabor, eu tenho certeza que elas não estragaram. Agora, os iogurtes, jogar fora. Ovo também eu não tenho coragem, leite, então eu vou esvaziar tudo, colocar num saco de lixo. Pra limpar a geladeira e colocar as compras novas. Meio caminho andado, a geladeira já está limpa. O lixo já tá aqui pra ser levado lá no lixo. Vou guardar aquelas coisas de furacão aqui dentro. É, pra mim o mais importante hoje é deixar essa cozinha limpa. Então eu vou organizar a cozinha inteira. Já coloquei minhas coisinhas nos meus potinhos. Vou colocar essas coisas dentro da máquina. Passar um pano aqui, passar um pano nos armários. E tirar as coisas em cima da mesa. Primeira parte concluída com sucesso. Cozinha limpa. Ai, que delícia ver minha cozinha limpa. Então já tá tudo limpinho. Passei aquele produtinho aqui, ó. Que eu amo. Se você mora aqui nos Estados Unidos, ele vende lá na Target. Eu acho que vende no Publix, no Walmart também. Mas eu compro na Target. E ele é maravilhoso. Porque eu tenho alergia de produtos. Então esse produto é maravilhoso. Então eu limpei tudo. Ai, que delícia. Coloquei minhas cebolas que eu tenho que cortar. Minha... Meu limãozinho aqui. Já coloquei as louças pra lavar. Aqui dentro também, ó. Já tá arrumadinho. Essas comidas que sobraram do furacão, por exemplo. Esse aqui a gente come. Esse aqui a gente come. Pipoca come. Tudo a gente come, não. São coisas... Sabe? Refrigerante a gente vai tomando com o tempo. Enfim. São coisas que não estragam. E minha geladeira. Ai, que saudade que eu tava de ver essa geladeira arrumada, limpa, cheirosa. Tirei tudo e coloquei as coisas novas. Essas coisas aqui eu acho que não estragaram. Porque ficou bem forte aqui. Só o gelo, né? Da geladeira mesmo que derreteu. Não foi o gelo lá de dentro. Foi o gelo que tava aqui nesse compartimento. Coloquei água pra gelar. Ovo, manteiga, nossas carninhas, salada. Mouros, noite. Yep. Vamos partir agora pro resto da casa. Bom, indo para casa. Hoje já é o dia seguinte. Tá na hora de fazer faxina. Terminar a faxina. Mas antes, gente, eu tenho que passar aqui e ver correio. Eu sou muito assim. Eu tenho que ver correio todos os dias. E olha como é que tá o tempo. Tá meio fechadinho. Enquanto eu vou limpando, eu decidi deixar uma sopinha. Então eu vou cortar a carninha. Colocar a cebola. Colocar pra ficar bem fritinha. Aí depois eu vou adicionar caldo de legumes e mandioca. Vamos ver se tem algum legumes ali dentro. Eu acho que tem. Se tiver, ótimo. Se não, pra mim já tá ótimo a sopa assim. Aqui ó, eu separei esse pedacinho aqui do sofá. Tirei pra poder limpar aqui, limpar embaixo. A mesa eu já limpei. Aquele recoverter vai ficar ali por um tempinho. Eu coloquei tudo que tava no chão aqui em cima. Isso aqui é porque eu tenho que jogar no lixo. Como o lixo tá ocupado. Tô fazendo feijão, arroz, a minha carninha. A ração dos nenéns tá ali. E aí, ali tá o vacuum. Eu uso esse vacuum e depois eu uso esse negocinho aqui que ele sai um ar quente. Então é super fácil, super prático. Coloco um aromazinho embaixo pra poder limpar o chão e ficar tudo limpinho. Mas gente, já deu uma melhorada legal, eu achei. Agora é só limpar. E aí ó, olha o segredo. Eu vou jogando tudo pra cá. Esse é o meu segredo, pelo menos. Eu jogo tudo pra cá. Quando eu terminar aqui, eu subo, levo tudo e faço o que eu tenho que fazer com isso. Coloco pra lavar, limpo, guardo. Tô muito impressionada com esse negócio aqui. Ele solta um arzinho quente. Olha aqui, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas começa a sair fumaça, tá vendo? Ele é um ar quente que você coloca pra limpar a casa, pra sair das bactérias. É dessa marca aqui, ó. Sharp. Ele custa mais de 100 dólares, mas eu paguei numa promoção 79, se eu não me engano. E... Que legal, tá vendo? Não sei se dá pra ver daí a fumaça. Pronto, tudo limpinho. Tudo no lugar. Se quem é que é a Mary Max não brincando, gente? Não tem como guardar. Ela tá assistindo essa série aqui. Eu coloquei a caminha deles naquele lado ali. Tá super cheiroso. Vou colocar um paninho aqui também. Esse aqui é o que eu vou subir agora, ó. Pra limpar lá em cima. E um, eu já vou guardar aqui debaixo da filha. Ó, ficou tudo bem limpinho. Ele tá secando também. E aqui é a comida que eu tô fazendo. Aí, ó. O que eu coloco embaixo daquele negócio ali de vapor que eu mostrei pra vocês. É um pouquinho desse aqui, ó. Desse fabuloso aqui, ó. Ele é bem cheiroso, então fica bem gostoso. Ah, o Léo montou a cama. Estamos começando a colocar nosso quarto em ordem. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Eu coloco isso aqui pra Mary Max não entrarem debaixo da cama durante a noite. Tem até que comprar um pro outro lado. E, ah, agora eu vou limpar o banheiro. Aqui, ó. Vou limpar meu banheiro. Já comecei, já tirei tudo do chão. Coloquei aqui em cima, ó. E já vou começar a dar uma limpada na banheira primeiro. Depois ali dentro do box. No chão. Nessa área aqui. Tá acendendo o almoço pra ficar claro. Então, bora lá. E aqui eu tô tão feliz que já tá com a minha montada. Ficou super lindo. Agora eu quero comprar o decoração. Agora começam os vídeos de decoração. Vocês querem? Eu tenho muita coisa pra decorar aqui. Passei o pano, tudo certinho. Tá bem limpinho o chão agora. Voltei esse aqui do lugar. Limpei aqui, que é onde eu coloco o pé de da Mary Max. Eles fazem xixi no mesmo lugar que a gente. E, ah, aqui eu não arrumei ainda não. Porque é só pra poder tirar aquela enhaca de furacão, sabe? Das coisas que a gente chama de furacão. Aqui estão os lixos. E é isso. O que eu gosto muito de fazer, sempre, é vir aqui, ó. E deixar a casa bem geladinha. Aqui também, eu não sei se tá bagunçado. Eu acho que tá um pouquinho, mas aqui eu vou arrumar só depois. Essas coisas de furacão aqui. Meu computador, ó, tá ali embaixo. Tenho que arrumar minha mesa. O quarto de ánimos, mas eu acho que não tá bagunçado, não. Acho que ele tá tranquilinho. Vamos ver, juntos. Tá tranquilinho. A Pri e o de ánimos do Miro aqui com a Mel e o Luca. Essas coisas eu tenho que guardar depois. Mas é. Isso aí tudo eu vou fazer no final de semana. Pro store, minhas coisas que eu precisava arrumar já estão bem. Uma comidinha caseira. Eu amo essa mandioca que eu faço com carne, arroz e feijão. E vocês tão vendo que tem muito caldo, né? Porque o gosto de comida é parecendo uma sopa. O Léo não gosta tanto. Então, quando ele come, ele come com menos caldo. Walking Dead. Que temporada é essa, neném? Sete. Sete? Tá no Netflix, gente. Então, nem é spoiler, tá? Tá? Tá muito tenso isso aqui. A Mel e Max. A Mel e o Max e o Pelinho. Enquanto a mamãe limpa a casa, o papai tá estudando ali no computador. Dá pra ver os pezinhos. E eu tô aqui nos pezinhos do papai, né, Max? Ai, gente. Olha esse cachorro. Ai, Max. Eu tô mostrando você. Você faz isso. Começa a espessar. Olha a linda aqui. Gente, o Max é meio gato. Olha isso que ele fica fazendo. Eu fico limpando a casa. Ele sempre fica fazendo isso. Porque ele tem medo do barulho. Você é muito lindo, filho. Bom, meus amores, é isso. Eu fiz a faxina básica do furacão depois, né? Porque quando a gente tava preparando o furacão, a gente colocou muita coisa na sala, muita coisa em cima dos countertops. E tava tudo muito cheio. Então, eu tirei tudo, limpei tudo. A sala, limpei o chão, passei o aspirador. Depois eu passei aquele negócio que saiu vapor. E tira as bactérias. Eu achei aquilo sensacional. Passei um vacuumzinho lá em cima, rapidinho, no nosso quarto. E limpei nosso banheiro todinho. Passei um produto, tudo mais. Só pra tirar essa bagunça, sabe? Aí agora eu tenho as roupas pra lavar. Tenho muita roupa pra lavar. Então eu vou lavar as roupas, os cobertores. E vai ser isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de faxina, me deixa saber que eu faço mais vezes, tá bom? Me falem aqui nos comentários também os tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou amar fazer. Se você é novo aqui no YouTube, no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu divido muita coisa aqui com vocês. Eu divido muita coisa no meu Instagram. Então eu vou deixar aqui no box de informações. Tudo que eu não dividi aqui, eu acabo dividindo lá detalhado. Assim, no dia a dia, sabe? Mas, é, eu tô muito feliz que a nossa família do YouTube cresceu. Somos mais de 20 mil presentinhos de Deus. Vocês são mais de 20 mil presentinhos de Deus pra mim. E eu espero que cresça ainda mais. Que a gente consiga passar o que é uma vida cristã. O que a palavra de Deus ensina, sabe? É o meu maior objetivo aqui no canal. Então um beijo. Fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.